Circo, tudo de mal, não era alegre nem especial Ninguém podia fazer rodo, pois já ficava esborrachado Ninguém podia fofoca não, pois já levava um felizão Ninguém podia ir descansar, pois já teria que trabalhar Lá tem um dono, nada legal, tratando todos como animal Os outros sabem quem são lá, não pra sorrir e pra trabalhar Era formado por muita gente, mas era triste infelizmente Estamos aqui amigos, vamos estar a recontar Que somos pequenos e altos, com nosso início de penar Temos uma vinda dura, disposta a trabalhar Eu sou uma tarefa, palhaça bem engraçada Que faz pessoas virem com meu jeito, a doidada Mas nunca pude ir à escola, não sei nem nem coitada A outra é Fernandinha, dançarinha de motão Que encanta todo mundo, se deitando pelo chão Nunca foi à escola, nunca teve educação Também tem outro palhaço, esse eu, Joaquim Nunca foi à escola, pois trabalha muito assim Ele me dá duas coisas, uma que ela possui Ah, tem o Mágico Saino, esse daí é demais Ele faz horografia, vai pra frente, vai pra trás Também faz aparecer objetos e animais E o apresentador dela vai falar Virem comandando tudo, vai pra lá, vai pra cá Mas ele não é fuzinho, ele faz explorar Nós já estamos cansados, é de tanto trabalhar Estamos só esperando alguém, pergunta Luciano, pode que a nossa vida possa então Música Senhoras e senhores, já podem se alegrar, vai começar nosso circo, melhor que esse não há. E pra gente começar, vejam só que lá na Inha, vem pra casa dos palhaços, Nazaré e Chupetinha. Música É mentira desse básico, ele faz é trabalhar. Ha, 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 ho, 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 ele faz é trabalhar. Ha, 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 ho, 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 ele faz é trabalhar. A dançarina Fernandinha, 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 a dançarina Fernandinha, Fernandinha. Que só gostava de dançar, de dançar, de dançar. Que só gostava de dançar, de dançar. Não tinha tempo pra estudar, pra estudar, pra estudar. Não tinha tempo pra estudar, pra estudar. Que só podia trabalhar, trabalhar, trabalhar. Que só podia trabalhar, trabalhar. E agora vem canto, vem beleza, vem amor Vem a nossa dançarina, parecida com uma flor Que estuda muito, muito, até quando o sol se for E junto, vem talento e muita atração O nosso pequeno mágico com a apresentação Garoto inteligente, cheio de educação Pessoal, por hoje é só, mas nunca acabará Quando vocês menos esperam, é que a gente voltará Acharam isso engraçado? Mas não é isso não Observe o outro lado e veja a exploração Eu sou uma palhaça Faço piadas Não vou à escola que é vida errada Sou cançainha Bonito, né? Também não insuso, pois perdi mil pé É, amigo, você tem razão Essa nossa vida não é mal, não Eu aprendi truques e sei trabalhar Mas o que eu queria mesmo era brincar Queria ser livre, transparecer Sair dessa vida, viver, não sofrer Você tem razão, eu queria mais Queria ser livre e morar com meus pais É, amigo, eu queria ajudar Mas só apenas um mágico, só sempre Seu juca como é que é Sentado não fica em pé Você é um explorador Não tinha amor, não tinha fé Que jacaré Mas ele vai muito além Não gosta de ninguém E fica sem união Pois coração, isso Porém, quiser ninguém Mas tem que tomar cuidado Pra não ficar sentado Ele é uma mulher e você se machuca A gente está errado Mas que safado Muito bem, criançada Cheguei para o primeiro Vocês foram muito bem Ganhamos muito dinheiro Seu juca, vem aqui que agora eu vou lhes perguntar Já que temos dinheiro Vamos parar de trabalhar? Vamos poder brincar E também jogar bola Poder estudar e ir à escola? Eu já olho pra você com vontade de sorrir Mas pra quem é a escola que o dinheiro está aqui? Agora, falando disso Eu nem precisei falar O que vocês estão fazendo aqui? Bora, bora trabalhar Essa é a realidade Como vocês podem ver Esses aí só trabalham Não curtem não tem lazer Esse é um trabalho lindo Que mesmo não é melhor As crianças não vão à escola Isso só fica pior Todo tipo de trabalho infantil Tem sempre um ato ao outro Todo tipo é proibido E você vai atrás do perigo E contra essa beleza E dessa boa ação Existe o mesmo perfeito Existe a exploração Para a nossa segurança E para o nosso saber Isso aqui é muito injusto E não pode acontecer E não tem como fugir Não tem como negar Trabalho infantil é crime Isso será que muda E para o nosso bem Tudo tem que ser perfeito Nós somos prejudicados Ah, o que se desejei Mais do que? Nós temos a boa razão Vamos todos se juntar E para nós conseguirmos Vamos todos denunciar Criança O que está acontecendo aqui? Vocês têm que estudar Ficar trabalhando As coisas estão logo piorando Vocês têm que ir à escola Entende muito o que está O meu nome é Juca Veja, eu sou muito ruim Mas me responda uma coisa O que está acontecendo aqui? Agora eu estou entendendo tudo Me responda, por favor Então é você, o monstro explorador? Uma coisa diferente Pois eu não sou assim não Para essas criancinhas Deu carinho e proteção Em você eu não acredito Você pode ficar lá Porque essas criancinhas Não podem nem estudar Pois é, me diria a ver Você pode continuar Porque aqui é a nossa vida Trabalhar e trabalhar Pois é, tudo vai Que eu agora vou falar Essas criancinhas Têm direito de viver e estudar Pois aqui nós não temos Mais isso não Você precisa de estudar A nossa vida em Recife É trabalhar e trabalhar É, a Fernandinha tem razão Somos crianças Carentes Esse inferno partido Então, traga pra gente Deixa de mentir O seu vestido abusado Eu não aguentaria Para esse mal criado Não se preocupem, crianças Que agora terá amor Pois hoje, agora mesmo Vem-se de areia e Senhor E não fiquem por aqui Tem direito à educação A futura é o esporte Liberdade de tradição O respeito e o azer Não ficam de fora não A criança tem direito Direito à liberdade Com muita educação E muita dignidade E também tem muitos tipos Não fiquem suas razões Eu acho mais perigoso O trabalho e os jovens Crianças e adolescentes Trabalhando mais e mais Em condições muito prejudiciais E vai para o nosso bem Para isso Simpatizar Trabalhe e continue aqui Isso terá que mudar Esse é o circo Que é meio diferente Com um explorador Maltratando muita gente Que tem muita culpa Que está fugindo Mas sobre esse circo Estão quase descobrindo Que não é legal Que não tem nenhum amor Tem muita criança Mas tem explorador Tem muito talento E muita alegria Mas tem muito trabalho E trabalham todos os dias Mas com muito esforço E muita atração Veio a professora A professora Denuncia o cão E daquele inferno Você viu sair Foram para a escola Estudar e se divertir A criança explorada E violada de hoje É o adulto da manhã Muitas coisas E se tornou